Olá, infantil 2! A Tia Lícia chegou porque hoje é segunda-feira! Estamos começando a nossa semana com muita alegria, muita surpresa e muita felicidade! Vamos cantar a musiquinha do dia para começar a semana? Vamos lá? Segunda-feira é dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar! Cantamos felizes a canção do dia, hoje é segunda-feira, é dia de alegria! Lá, 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 bora cantar! Lá, 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 lá. Sete dias a semana tem, quando uma vai, a outra vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Lá, 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 Ah, e hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana da nossa aulinha, não é? Da nossa aulinha, porque o primeiro dia da semana é o domingo, segunda-feira é o segundo dia. Mas hoje é o primeiro dia da nossa aulinha aqui, que a gente está com vocês, não é verdade? Vamos cantar aquela musiquinha assim, ó, pega no cabelinho, meus meninos, vai. Pega no cabelinho, se eu puxar meu cabelinho, vou ficar parecida com a bruxinha, com a bruxinha. Se eu puxar minhas orelhinhas, vou ficar parecida com a elefantinha, com a elefantinha. Se eu puxar meu narizinho, vou ficar parecida com a pinocchinha, com a pinocchinha. Se eu puxar os meus olhinhos, vou ficar parecida com a chinesinha, com a chinesinha. Se eu puxar minha boquinha, vou ficar parecida com a macaquinha, com a macaquinha. Ai, vamos cantar aquela assim, ó. Alargar, tixa que morava na parede, estava de paquera com o calango verde. De novo, alargar, tixa que morava na parede, estava de paquera com o calango verde. Mas o calango falou pra ela, sai daqui, sua lagartixa, que eu não gosto de branquela. E a lagartixa respondeu, qual é, qual é, senhora, seu topinha, meu negócio é jacaré, senhora, seu topinha, meu negócio é jacaré, meu negócio é jacaré. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é um dia muito legal e muito especial, sabe por quê? Porque hoje é o dia da árvore, ó, da nossa amiguinha árvore. A tia vai já conversar com vocês sobre esse dia especial, tá certo? Agora, vamos cantar mais uma musiquinha. Vamos lá? Aquela assim, ó. Prepara a mãozinha do jacaré da lagoa. Jacaré passeando na lagoa, jacaré passeando na lagoa, sobe e desce passeando na lagoa. O jacaré viu o peixinho, abriu a boquinha, mostrou os dentinhozinhos e comeu o peixinho, morreu o peixinho. Olhei pra lá, olhei pra cá. Quando vi o Zé Buchecha comecei a buchecha, 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 buchecha. Legal, muito legal, gente. Vamos fazer oração? Vamos lá? Vou fechar os meus olhinhos e abrir meu coração. Igualzinho a gente grande, vou fazer minha oração. Querido Papai do Céu, repete com a Tia Lícia. Querido Papai do Céu, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior do que possuir seu amor. Eu te amo, Papai do Céu. Abençoa a nossa semana. Que seja a semana de muita paz, de muito amor, de muita sabedoria. E uma semana, ó, divertida. Eu te amo, Papai do Céu. Amém! Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos para você e para mim também. Amém! E como hoje é o dia da árvore, não é que a Tia Lícia falou, a Tia Lícia trouxe para vocês, ó, o índio Tupi e a índia Iara. Eles moram lá na floresta. E na floresta tem o quê? Quem sabe? Lá na floresta tem muitas árvores, não é? Muitas árvores. E eles se alimentam das frutinhas das árvores. Não é? É, Tia Lícia. Não é, Capi? Não é, Iara? É, Tia Lícia. A gente come frutinha tirada da árvore. É, eles tiram da árvore. E eles também, eles cuidam muito bem das árvores. Eles não deixam ninguém derrubar as árvores. Eles não deixam ninguém matar as árvores. Sabe por quê? Porque eles comem as frutinhas das árvores. As árvores protegem eles. É do meio ambiente, é natureza. Não é? Então a gente não pode derrubar árvores, não é, índiozinhos? É, Tia Lícia, a gente não pode, não. Tem que cuidar das árvores. Cuidar muito bem delas. Porque faz parte da natureza. Muito bem, índiozinhos. Faz parte da natureza. E a Tia Lícia trouxe aqui para vocês. Vou mostrar. A árvore. Olha aqui, ó. Essa é a nossa árvore. E a árvore tem várias partes. Tem o tronco, tem a raiz, que está aqui embaixo do matinho. Tem o tronco. Vocês estão vendo direitinho aí? Dá para ver? Preste atenção, que a Tia Lícia vai explicar. Tem o tronco, tem a raiz, tem as folhas, não é? Os galhos, tem as flores, que das flores é que vem as frutinhas. E a Tia fez, ó, um pezinho de maçã, macieira. Pezinho de maçã, para vocês verem. Primeiro vem a semente, a gente planta a semente. Da semente, nasce a plantinha. Que vai primeiro o caule, que é o caule ou o tronco. Depois vai crescendo as folhas. E depois vem as flores. E depois vem os frutos, não é? Lá na floreste tem muitas frutinhas que os índios comem. Banana, né? Tem sabe o que mais? Tem banana, tem coco. É, tem um monte de frutinhas assim. Então, aqui é a árvore. E a árvore, ela necessita, sabe de quê? Para ela poder ter vida de, ó, de chuva e de sol, não é? Ela precisa de sol e de chuvinha. A chuvinha, para poder, ó, ela beber água. E o sol também, ela precisa dos raios solares. É, para poder ela crescer forte, não é verdade? Então, a nossa árvore, ó, precisa de chuvinha e precisa do sol, não é? A nossa árvore precisa do sol e da chuva. Assim como a gente também. Nós precisamos da chuvinha, né? Para poder molhar, esfriar. Ah, muita gente bebe água da chuva. Aí nós precisamos também do sol, dos raios solares, do calor do sol, não é? Nem de muito sol, nem de muita chuva. Mas a gente precisa da água, da chuvinha e precisamos também do sol. E hoje, o dia da árvore, ele é comemorado uns dias antes da primavera. Já, já vai começar a primavera. E o que é a primavera, Tia Liz? A primavera é onde são, onde as flores nascem, onde fica tudo florido, tudo bonito, tudo cheio de flores. Isso é chamado de primavera. É uma estação, é uma estação do ano. Temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, o dia da árvore, ele é comemorado alguns dias antes da primavera. É, muito bem. Então, vamos pegar o livrinho de vocês e abrir na página 145. Aqui tem uma árvore que nós vamos fazer montar essa árvore, certo? Aqui, ó, é a árvore na página 145. Aqui diz assim, ó, pinte, recorte e monte a árvore. Vocês vão primeiro pintar a arvorezinha, pintar, ó. Aqui é só uma árvore, porque a gente vai recortar e vai fazer uma arvorezinha fechadinha, tá? Vamos pintar a árvore, ó. Pinta nas cores parecidas com a árvore da Tia Lícia. Pinta bem bonito. Depois pede para a mamãe recortar e vocês vão colar e a árvore vai ficar assim, pezinho. Igual a árvore da Tia Lícia. Bem linda. Então, pinta primeiro. Depois a mamãe vai recortar e vai juntar assim, ó. Ela está assim e vai juntar assim, ó. Aí vai colar, tá bom? Vai ficar uma arvorezinha dos dois lados, ó. Os dois lados vai ser a arvorezinha. Entenderam? Então, a Tia Lícia, a Yara e o Índio Tupi vieram falar para vocês que hoje é um dia muito especial, que é o dia da árvore, que nós temos que cuidar das árvores. Não podemos derrubá-las, não podemos matá-las, tá certo? Temos que cuidar da natureza, porque elas fazem parte da natureza. Ficar no meio ambiente mais bonito. Onde a gente anda tem árvore, não é verdade? Na rua de vocês tem árvore, na rua da Tia Lícia tem árvore. Então, em todo lugar, em todo ambiente, tem árvores. Então, vamos cuidar das árvores. Não podemos matá-las, tá certo? Quando tiver uma arvorezinha assim, que você vê que está muito tristezinha, muito sequinha, pode aguar. Vai lá, ó. Bota água para ela, tá bom? Isso é muito importante, porque elas precisam do sol e precisam também, ó, da chuvinha, não é verdade? Para sobreviver, igual a gente. Nós precisamos comer, nós precisamos de beber água, precisamos da água para tomar banho, para fazer a comidinha, para beber, não é? Então, da mesma forma, a árvore precisa também de alimento. O alimento dela é a terra, é o solo. Ela se alimenta do solo, tá certo? Então, hoje é o dia da árvore e essa é a mensagem que a Tia Lícia quis falar para vocês. Dá árvore, vamos dar tchau para a árvore. Tchau, amiguinha árvore! Beijo! Tchau, meus amores, até amanhã. Beijo no coração da Tia Lícia. Tchau, tchau! Tchau!